Oi, gente, tudo bom? Hoje vem gravar mais um videozinho pro nosso canal, espero muito que você esteja gostando do conteúdo do canal, se estiver gostando, curte, compartilha aí, deixa aí pra mim que é muito importante, tá? Se inscreve no canal, ativa a notificação todos, pra quando eu postar vídeo, o YouTube mandar pra vocês e pra mais pessoas, fazendo isso não tá me ajudando, tá? Hoje eu vou produzir, entrou um pedido pra mim de dois tapetinhos, tá? Então, eu fiz aqui as florzinhas, flor rasteirinha, com a emenda infinita, tem o passo a passo no canal, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, é no canal novo que eu criei lá, no novo canal que eu criei a Ritardes, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, caso vocês queiram fazer. Eu tenho com essa florzinha rasteirinha, também tenho com a florzinha catavento modificada, lá ensina a fazer tanto esse tapetinho que eu vou fazer agora, tem o passo a passo do tapetinho também, tá? Tem o passo a passo de fazer esses, a basezinha assim, e tem fazendo todo o tapetinho também. Esse modelinho é o mesmo modelinho que tá lá no meu outro canal, que eu fiz todo ele lá, tá? Como entrou um pedidinho, vendi o que eu tinha aqui, e entrou um novo pedido lá na Shopping, então, o que eu vou fazer? Vou produzir o mesmo modelinho que eu tenho o passo a passo. Assim que ficar pronto, eu vou trago e mostrar pra vocês, tá? Eu usei a linha amarela, esqueci de pegar pra vocês aqui, que é o amarelo, deixa eu pegar aqui. Ó, as cores que eu vou usar, pra fazer a florzinha, eu usei esse mesclado da Barroco aqui, ó, tá? O raio de sol, o verde foi esse verde também da Barroco Multicolor, tá? A cor é gramado, vou usar esse bege, vou usar esse amarelo mais claro, depois o amarelo mais escuro. Vou usar também esse cru, tá? Esse cru eu tenho o restinho aqui, ó, mas como vai ser só feito três carreirinhas em cada um deles, eu acredito que vai dar. Caso não dê, eu tenho mais aqui também, tá? Então, vai ser feito três carreirinhas nesse aqui, depois vai ser distribuído as outras cores, pra ficar bem, bem... Vai ser uma... Cores misturadas. Eu vou trazer e mostrar pra vocês conforme eu vou fazendo, tá? Então, vai ser esse agora o meu vlog de hoje, mostrando pra vocês o que eu tô fazendo. Tá? Então, vou iniciar fazendo agora as carreirinhas de cru, e conforme vai dando, eu vou trazendo e mostrar pra vocês como tá ficando, tá? Não esquece, tem o passo a passo tanto da base de flor, quanto do tapetinho inteiro, também tem aqui, tá, gente? Então, eu vou deixar, vai estar na descrição do vídeo, caso vocês queiram fazer, caso queiram comprar também comigo, o link da minha loja tá na descrição do vídeo. Então, eu vou dar continuidade na minha produção e logo volto a mostrar mais pra vocês. Oi, gente, voltei, olha só, como tá meu tapetinho. Já fiz as carreirinhas todas, agora falta colocar a pérola, ó, fiz três carreirinhas de cru, três amarelo mais claro, e três amarelo mais escuro, ó. Agora, eu tenho que fazer... Ó, como ficou o outro também. Agora, eu vou colocar as pérolazinhas neles, e tenho que fazer uma carreira fechada agora. Eu iria colocar esta cor aqui, né? Mas eu tô com umas sobrinhas aqui, que eu tô pensando qual que eu vou colocar. Essa bolinha aqui, eu não sei se vai dar pros dois, tô pensando sobre passar ele pra ver. Ele é praticamente igual, ó, e esse aqui é um pouquinho, mas é um pouco diferente esse aqui. Mas o que eu fiz lá na foto é esse aqui. Eu acho que eu vou passar essa carreirinha aqui desse aqui, e essa bolinha aqui eu deixo pra fazer quando for tapete unitário. Eu quero ver se eu faço esse tapete unitário pra vender, não o par, mas somente um, desse mesmo modelinho aqui. Ó, como tá ficando, o que vocês acham, tá? É que esse aqui, no caso, ele puxa mais pra esse tom aqui, ó. Eu acho que combina mais com esse aqui. Eu vou testar agora, e depois quando eu passar, eu trago, mas sabe pra vocês o que vocês acharem. Se eu vou passar esse, ou esse. Mas eu acredito que eu vou passar esse pra poder gastar essa sobrinha também, assim, ó. Finalizar ela, tá? Então, tá indo assim, por enquanto tá assim o meu trabalho. Fiz as duas peças já, tá? Agora, vou fazer uma carreira dessa cor aqui, depois eu venho fazendo o bico no amarelo, e já vou finalizar. Deu o trago, vou mostrar pra vocês ele pronto já. E aqui, eu já aproveitei, já finalizei meu porta hipogênico, ó, tá? Já costurei a minha telinha, tudo costuradinho, e já passei a minha cordinha aqui, ó, tá? Pode ajeitar direitinho, apertar, que ela tá fluixa ainda. Já colei a ponta também, assim, pra não se desfiar. Colei as pérolas também, que tava sem as pérolasinha. E a meu porta-papê higiênico está pronta. Agora, só preparar pra enviar. E agora, eu vou finalizar esse aqui também, já pra poder enviar também nos correios também. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou dar, fazer minha carreira de ponto fechado, e vou vir fazendo o bico. Que é o bico do quase russo. Que eu tenho passo a passo aqui no canal, fazendo esse tapetinho. Caso vocês queiram fazer, tem o passo a passo aqui, vou deixar na descrição do vídeo. Querendo comprar comigo, o link da minha loja tá na descrição do vídeo. Então, vou dar continuidade aqui, e depois eu volto, quando finalizar, pra gente pesar e medir ele do tamanho que ficou, tá? Já volto. Oi, gente, tudo bom? Voltei. Agora, já com o meu joguinho de tapetinho pronto. E olha que lindo que ficou o meu par de tapetinho. Olha só, que graça. Tô fazendo mais uma produção de par de tapetinho. Eu já vou trazer tudo pra vocês, mostrar pra vocês aqui os joguinhos que eu tô fazendo, tá? Que eu só faço uma coleçãozinha. Vou intercalando com as encomendas da Shopee, que entrou agora mais o jogo de cozinha. Vou intercalando e mostrando pra vocês tudo junto. Agora já tô iniciando um jogo de cozinha. Marrom café. Mesclado de marrom com marrom. E mais um... Vou ver se eu faço tapetinho também. Então, tudo eu vou trazer aqui, mostrando pra vocês. Vou tentar gravar tudo que eu puder gravar. Vai ter algumas coisas, como eu falei, você vai ser repetida. Porque como eu vendo lá na Shopee, geralmente acontece que os pedidos são iguais. Por isso que eu quero ver se eu faço um modelo novo, umas cores diferentes. Pra me postar lá e ter mais conteúdo legal pro canal aqui, tá? Entrou também um pedido bem legal, que assim que eu finalizar, eu vou trazer e mostrar pra vocês. Esse eu não tenho aqui no canal. Então, eu acredito que você não gostar muito, tá? Fica de olho no canal que vai ter bastante novidade. Não esquece de deixar meu like, curtir, compartilhar. Pra me ajudar aí no crescimento e no engajamento do canal. Então, bora mostrar o que nós fizemos aqui, tá? Aqui, eu usei essa linha da Barroco. Se eu não me engano, é raio de sol ou pôr do sol. No início do vídeo eu explico tudinho pra vocês. O gramado, o cru, o amarelo claro, o amarelo escuro e esse marrom claro, tá? O castanho, de repente a marca fica o castanho. Na marca da Eco Brasil, ele é castanho. Na marca da Supremo, ele é o marrom claro, tá? E esse biquinho aqui, ó, é o biquinho que eu ensino no passo a passo quando faz esse tapetinho aqui. Tem o passo a passo, vou deixar na descrição do vídeo aqui o passo a passo. Só que ele vai estar no meu outro canal. Gente, vai lá, se inscreve, curte lá, compartilha, me ajuda lá também. Gente, eu preciso muito de ajuda de vocês, tá? Pro crescimento e engajamento deste canal e do outro canal também. Lá o outro canal, a ideia é passo a passo. Mas, nem sempre eu tô conseguindo botar passo a passo lá. Como eu falei pra vocês, o meu telefone tá meio que se fazendo, né? Então, não tô conseguindo gravar passo a passo. Mas, assim que eu conseguir regularizar a situação, já volto com passo a passo lá também. Então, quanto isso vai ter vlog também de produção, vai ter conversa lá, vai ter bate-papo. Então, dá uma olhadinha lá que tem bastante coisa legal também pra vocês lá, tá? Então, aqui, ó, nesse biquinho aqui, no passo a passo que eu fiz lá, eu fiz os nove pontos altos, tá? Só que eu fiz o picô normal. Eu fiz, ó, duas correntinhas, fiz o ponto alto, subo duas correntinhas, pego as duas argolinhas da frente e faço picôzinho. Só que nesse aqui eu fiz a mesma coisa aqui, ó, tá? Só que eu fiz, ó, um, dois, três, quatro. No quinto ponto alto eu subo quatro correntinhas e volto e faço picôzinho. Que ele fica com esse biquinho aqui, ó. Olha que gracinha que fica. Daí, todos eles ficam com um biquinho um pouquinho maior, ó, uma pontinha assim, ó, tá? No quinto ponto ele fica um pouquinho maior, tá? Foi só o que mudou, que eu fiz diferente nesse tapete aqui do passo a passo que eu fiz lá no, no passo a passo que eu fiz que vai estar na descrição do vídeo aqui, tá? Então, ficou assim meu, meu tapetinho. Agora eu vou medir ele pra vocês, vou pesar e aí vai ser esse nosso vídeo. Não esquece curtir, curtir, compartilhar, já já ia pra mim que é muito importante. Vou colocar vocês aqui no negócio celular e vou medir e pesar já. Então, vamos pegar o nosso primeiro tapetinho, tá? Vamos abrir ele bem maravilhoso. Olha que graça, ele cai certinho, ó. Não tem nada emborcando, puxando, nada, ó. Muito lindo, maravilhoso, tá? E vamos ver o tamanho que ele ficou. Ah, eu mostrei essas pérolazinhas que eu coloquei também, tá? Ele ficou medindo de um biquinho ao outro, setenta... Opa, desculpa. Opa, que eu medi o outro de trás. Ficou medindo de um biquinho ao outro, sessenta e nove e meio, tá? Vamos ver aí a largura. Ficou medindo de um biquinho ao outro, cinquenta centímetros, tá? E agora, vamos medir o outro. Viu como ele cai perfeito, não cai nada emborcando, repuxando, ó, maravilhoso, tá? Ele tá com preço bem legal lá, gente, com desconto bem bacana, tá? Ficou medindo de um biquinho pro outro, sessenta e nove e meio, tá? Deixa eu medir certinho aqui, gente, olha aí. É, sessenta e nove e meio, tá? Ele tava de lado, achei que tava diferente, mas não, mas é a mesma coisa. Sessenta e nove e meio. Por... Ó, que biquinho. Por, de um biquinho pro outro, isso aqui deu cinquenta... Cinquenta e meio, cinquenta centímetros e meio. Ah, daí ficou assim. Vamos pesar agora. Dobrar o maravilhoso lindo. Eu quero ver se eu faço uma coleçãozinha e vou trazendo e mostrando pra vocês, tá, gente? Porque ele tá vendendo até que tá saindo, começou a sair esse tapetinho, e eu tinha um outro tapetinho que eu vendia, que eu vende a unidade na chupila, e era o que mais saía. Então, não me preocupava muito de fazer esse. Mas eu fiz esse modelinho, acabou saindo, eu vou fazer em outras cores e vou trazendo e mostrar pra vocês todos que eu tô fazendo, tá? Peguei minha balança. Vamos pesar. Ó, duzentos e setenta e nove gramas. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Não tá aparecendo vocês, tá dando luz aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que não tem que não aparecer. Ficou duzentos e oitenta e uma grama, tá? Não vai ter como vocês verem, ficou a luz bem na frente. Deixa eu ver se eu consigo botar mais pra cá. E agora, esse ficou, agora acho que dá pra vocês verem, duzentos e sessenta e nove gramas, tá? Vou mostrar o outro de novo, porque eu não consegui mostrar. Ó, duzentos e setenta e nove gramas, tá? Os dois juntos, ficou pesando, quinhentos e quarenta e nove gramas, tá? Então, já pesado, já foi medido, tá? Então, foi esse meu vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar, deixar o jenho pra mim, que é muito importante, tá? E assim que for chegando mais encomenda, mais pedido da Shopee, eu vou trazendo pra mostrar pra vocês, tá? Entrou um pedidinho agora muito legal, tá? Que eu vou gravar o vídeo pra vocês. Então, fique de olho aí no canal, que vai ter mais novidades chegando aqui no canal. Então, foi esse meu vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!